Aprenda a subtração de frações de uma vez por todas. Vou te mostrar no modelo tradicional e através do macete. Saca só aqui e vem comigo. Temos aqui denominadores diferentes. Logo temos que encontrar o mínimo múltiplo comum. Aqui eu já sei que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Por quê? Temos aqui números primos, ou seja, podemos multiplicar entre si. 3 vezes 2 é igual a 6. Sacou? Mas eu vou fazer aqui do lado o MMC. MMC de 3 e 2, ok? Por 2 que vai dar 1, vou repetir o 3. E por 3 que vai dar 1, que dá 1. E 3 vezes 2 é igual a 6. Sacou? Vamos colocar aqui na frente o 6. Agora saca só aqui. Eu pego o 6 e divido por 3. 6 dividido por 3, que vai dar igual a 2. Agora eu pego o 2 e multiplico pelo de cima. Eu pego o 2 e multiplico por 5, ok? 6 dividido por 3, que deu 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Vem aqui para cima, ok? Menos. E aqui é a mesma coisa. Eu pego o 6, divido por 2, que vai dar 3. E pego o 3 e multiplico por 1 aqui em cima, pessoal. 3 vezes 1, que é igual a 3. Logo temos 6, esse carinha aqui embaixo. E 10 menos 3 é igual a 7. Ok? Tranquilo? Agora a letra B. Agora essa aqui já é uma questão diferente. Por quê? Temos aqui denominadores iguais. Logo não precisa encontrar o mínimo múltiplo comum. Sacou? Basta repetir, pessoal. Muito fácil. Repetir aqui o 4. E 4 menos 3 é igual a 1. Acabou a questão. Tranquilo? Agora através do macete, que é muito, muito mais fácil. Beleza? Vem comigo. Através do macete, basta multiplicar o de baixo com o de baixo. Ok? 3 vezes 2, que é igual a 6. Põe embaixo. E agora? Agora basta multiplicar cruzado. 3 vezes 1 e 5 vezes 2. Ok? 5 vezes 2 é igual a 10, menos... E 3 vezes 1 é igual a 3. Vamos repetir o 6. E 10 menos 3 é igual a 7. Sacou? Esse método aqui, pessoal, chamamos de método da borboleta. Ok? Que realmente parece com uma borboleta. Não é verdade? É isso aí. Está aqui a nossa borboleta. Sacou? A mesma coisa. Ok? A gente vai multiplicar o de baixo com o de baixo. 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 16. Agora cruzado. 4 vezes 4 é igual a 16. Vamos repetir o 16. 16 menos 12 é igual a 4. Agora podemos simplificar. Posso dividir em cima por 4 e embaixo por 4. Ok? Vou passar o resultado aqui para baixo. 4 dividido por 4 é igual a 1. E 16 dividido por 4 é igual a 4. Está aqui o nosso resultado. 1 quarto. Igual a questão através do método tradicional. Beleza? Conseguiram entender? Compartilhe esse vídeo com geral. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo! Vem comigo!